O primeiro bloco da noite foi o bloco da prevenção. Luiz Caldas comandou a galera. Claudinha Leite chegou extravasando na avenida. A atração mais aguardada da noite não deixou ninguém parado. O bloco Eu e Você chegou com tudo na avenida e a banda Timbalada colocou para cima a primeira noite de pré-caju. E o bloco Chiquita Bacana fechou o desfile com chave de ouro. E como sempre a TV Cidade fez a melhor cobertura do evento. E hoje a festa continua com o bloco Eva, bloco com amor, com a banda Cheiro de Amor e Aviões Elétrico. Pré-caju 2011, a cidade continua fazendo a festa. E antes do trabalho, a dirigida a festa.